Esse é o mês dos naturais, Blazer! É, sabe por quê? Porque que mês que nós estamos, Blazer? É um mês sem tremo, entendeu? É um mês natural, não tá fazendo nada! É um mês sem tremo! Então, vamos fazer o mês dos naturais. Então, se você tá reparando aí, está saindo, ou vai sair ainda, assuntos destinados a você. Frangolino, franguinho, pequeno, franzino, que tá entrando no mundo da musculação e tá natural. Ou você que já tá mó tempão nessa jornada, né, Blazer? Nessa caminhada, tá suando pra caralho, não tá saindo do lugar. Eu vim aqui pra te ajudar. Porque eu não tô aqui só pra defender os marombeiros doidos, bombados, não. Eu quero defender o esporte, agradecer o esporte. E você que faz o esporte e não usa esteroides nabolizantes, também é muito bem-vindo. Então, esses vlogs aqui são destinados pra você no mês de setembro, pra você ficar grande e forte. E hoje eu vou dar uma dica muito legal, que são 5. Os 5 suplementos essenciais. Os 5 suplementos essenciais pra você, que é natural. Você não pode usar esses suplementos, tá bom? Porque vai ajudar muito o seu crescimento muscular. Porque já que você é natural, qualquer ajudazinho vai ser já muito significante. Lembrando que na Growth Suplementos, você encontra todos esses suplementos que eu vou falar e outros mais, diversos suplementos. Tem todos os suplementos possíveis e inimagináveis no site da Growth, tá bom? E o melhor do site da Growth é o preço. Nós quer preço, né, Brazen? Porque o suplemento, com a melhor matéria-prima importada que a gente pode ter, ele vai direto da fábrica pra sua casa. Então você espera em casa, tranquilinho, que o suplemento chega na sua casa e a gente tira o custo, né? O valor dos lojistas e revendedores. Então a gente consegue enxugar o preço direto da fábrica pra sua casa. Então você vai pagar um preço justo, muito menos, por um suplemento de alta qualidade, que é a Growth, tá? Não é à toa que a Growth tá nessa crescente absurda e é uma das melhores marcas do nosso Brasil. Então vamos começar. Primeiro suplemento de um natural, magrinho, tá? Que tá começando é isso aqui, ó. Maravilhoso, hipercalórico, tá? Da Growth. Eu amo esse suplemento. Por quê? Eu uso suplemento há muitos anos. O Blazer sai muito bem. Sempre que eu viajo, às vezes, levar suplemento na mala pra quem viaja, sabe que é horrível, né? Porque ocupa muito espaço, pote gigante e tal. Na Growth ainda tem esse quesito de você ter no saquinho que dá pra, ó, dá pra você dobrar, encaixar e colocar. Mas isso daqui já ocupa espaço de umas quatro camisas e uma calça jeans, não é verdade? Então é foda. Então esse suplemento é muito bom pra quem é natural. Por quê? Porque normalmente os naturais que estão fazendo dieta super regrada, comem pra caramba, vocês estão comendo muito mais. E normalmente tem o meu etabolismo muito acelerado. Então gasta muita caloria. Então você não consegue ganhar massa muscular porque você tá gastando muita caloria. O hipercalórico vai ajudar bastante porque ele vem recheado de muito carboidrato e muita proteína. Então o carboidrato é uma fonte de energia absurda. Então o aporte energético de um hipercalórico vai te render bons frutos porque você não vai precisar se matar de tanto comer quando você intercalar suas refeições com o hipercalórico. Por exemplo, você almoça meio dia e vai fazer um lanche às quatro da tarde, duas da tarde, duas e meia, você pode tomar uma dose de hipercalórico rapidão, só bater no shake e tomar. Você vai ter um aporte energético, vai ter a ingestão de caloria a mais, vai ter a ingestão proteica super top e carboidrato pra cacete. No caso desse daqui, você vai encontrar 54 gramas de carboidrato, 54 gramas de carboidrato pra 27 de proteína. Ou seja, isso é incrível. Você tem uma síntese proteica absurda, um aporte energético e vai acelerar seu metabolismo pra caralho porque você vai conseguir intercalar nas refeições. Isso vai te render, com certeza, regeneração muscular muito mais rápido do que o normal. Segundo suplemento que não pode faltar na sua mesa é esse daqui, o Waximizer. O Waximizer, pra quem não conhece, é um carboidrato derivado do amêndo de milho. É, exatamente. Se você tá fazendo dieta super regrada, você sabe que cortar carboidrato não é tão legal. Você acaba não ganhando muito músculo, porque você acaba restringindo o aporte energético e acaba entrando em catabolismo. Pra quem é natural, isso é horrível. Então, você que é natural, você tem que recorrer pra ganhar massa muscular por comer mais. E isso também demanda comer na moral, comer suave, comer tranquilo, na verdade, porque você não pode engordar também, você quer manter seu shape seco. Então, o Waximizer é uma nova tecnologia, não tão nova, não é tão recente, mas é a nova tecnologia de carboidratos, porque ele representa um carboidrato com baixas calorias. No caso desse daqui, uma dose de Waximizer, ele representa 26 gramas de carboidrato. Então, ele combinado com o whey protein isolado ou hidrolisado no pós-treino, por exemplo, vai te dar tudo que um carboidrato precisa te dar, que é o aporte energético e a síntese proteica, de forma mais rápida, porque a digestão do Waximizer é duas vezes mais rápida que um carboidrato normal. E não vai te dar tantas calorias como o carboidrato normal e tantas gorduras quanto o carboidrato normal. Porque o Waximizer, a cada 30 gramas do produto, você vai encontrar 26 gramas de carboidrato e zero gordura, zero sódio, zero tudo. Vai ser só o carboidrato. E esse carboidrato, nessa proporção de 30 gramas, te proporciona 100 calorias. 100 calorias é muito pouquinho. Você gasta na punhetinha. Não é verdade, Blaise? Então, é muito bom pra você que é natural poder atingir a sua taxa de carboidrato na refeição pós-treino, por exemplo, e não ter o mesmo nível de calorias que se você colocasse um outro tipo de carboidrato que teria muito mais calorias e seria mais difícil perder depois. Então, você não engorda tanto com o carboidrato como o Waximizer. Próximo suplemento que eu vou falar é esse daqui. Amino Pounder 10, é isso aí. Amino Pounder, pra você que nunca ouviu falar desse suplemento, tudo bem. Além de você ser natural, você não ouviu falar isso porque isso aqui é novidade. É novidade no mercado. É uma nova tecnologia que chegou ao mercado. Se você não sabe, a proteína, quando ela é sintetizada pelo carboidrato no nosso organismo, ela vira aminoácido. E esse aminoácido é o que vai pro músculo, pra ocorrer a geração muscular. Então, o Amino Pounder 10, ele é já o aminoácido da proteína quebrada e sintetizada. Ou seja, a digestão e o transporte do aminoácido para o músculo ocorre com esse suplemento em poucos minutos. Isso daqui é uma inovação absurda. A contratação milionária de seis cientistas que a Growth contratou pra produzir suplementos inovadores, deu muito certo, Blaise. Porque eles acharam isso daqui. Então, isso daqui é a proteína quebrada e sintetizada. Não precisa consumir 30 gramas do produto pra tirar um pouco da proteína, pra absorver a proteína, pra entrar no estômago, pra entrar no intestino, pra filtrar pelo fígado e ele pegar um pouco dessas 26 gramas e mandar e depois não sei o que e parará. Isso daqui já é o aminoácido que o seu músculo precisa pra se regenerar. Então, pra você que tá ganhando massa muscular, tá natural, a rapidez e a praticidade é essencial, não é verdade? Então, você tomando um Amino Powder 10 pós-treino, você vai ter uma regeneração muscular, você vai ter um transporte de aminoácidos sobre o seu músculo muito mais rápido e eficiente do que qualquer outro suplemento. Então, isso daqui é uma inovação absurda pra todos. Mas pra você que é natural, então, qualquer ajuda vale. Próximo suplemento é muito conhecido, mas é a Glutamina, Blaise. É, mas pra você que é natural, você não pode deixar de tomar Glutamina. Por quê? Glutamina, além de ser um aminoácido essencial pra regeneração muscular, assim como a gente tem falado dos outros aqui, ele ajuda muito a manter a imunidade. Então, pra você que é um natural, não tá usando nada, tá suave, você fazer uma dieta restrita, você restringe, né? Uma dieta restrita, o nome já li, restringe outros nutrientes e vitaminas e minerais que você comeria numa alimentação comum. Então, você tá cortando feijão, tá cortando verdura, tá cortando legume, tá cortando várias paradas que você, que o corpo precisaria, né? Nutrientes que o corpo precisaria normalmente, você acaba abaixando a sua imunidade. A sua imunidade dá uma caída, porque não tá funcionando da melhor forma. Então, a Glutamina, além de regenerar o músculo, vai te garantir uma imunidade alta. Isso aqui aumenta a imunidade, é quase um multivitamínico. Então, pra você que é natural e não quer ficar doente, porque natural quando fica doente, Blaise, perde 10 quilos em uma semana. E nosso último suplemento do dia é esse, ZMA. CMA, pra quem não sabe, é zinco magnésio e vitaminas B12, entre outras do segmento, tá? No caso desse daqui, ó, a gente vai encontrar a cada 1 grama, a gente encontra 7mg de zinco, 260mg de magnésio, 35mcg de cromo e vitamina B6, 1.3mg. Normalmente, a gente vai usar, mais ou menos, 2 a 3 cápsulas por dose, aqui nesse produto da ZMA da Growth. Por que o ZMA é muito importante? Você sabe, Blaise? O ZMA, esses negócios aqui, ó, zinco, magnésio e cromo e vitamina B6, são substâncias diretamente relacionadas ao aumento de testosterona natural. Essas substâncias fazem o seu corpo produzir testosterona. E você que tá natural, que não tá tomando nenhuma testosterona sintética, tá precisando aumentar a sua testosterona pra ganhar músculos, na verdade? Então, a forma mais eficaz, uma das formas mais eficazes de ganhar, de aumentar a sua testosterona natural, é usando o ZMA quando acorda, depois do almoço e antes de dormir principalmente. Então, pra você que é natural, o ZMA vai aumentar a sua taxa de testosterona e eu acho que você vai ficar muito feliz com os resultados disso. Então, se você gostou do vídeo, tá gostando, não se esquece de se inscrever, dá o joinha. Eu e a minha equipe estamos nos esforçando muito agora, esse ano, pra poder trazer bastante informação pra você. Eu tô ainda sem poder treinar, então a gente tá estudando muito, tá achando várias maneiras de poder ainda produzir um conteúdo legal sobre fitness, sobre marombas, marombalísticos, pra que você não perca nada e sempre se atualize com as novidades do mercado. Se você gostou dos suplementos, não esquece de entrar no site da Growth, gsuplementos.com.br e seja feliz. No boleto tem 10% de desconto, colocando o cupom STRONDA, com S mudo, STRONDA, você ainda ganha mais uma porcentagem de desconto. Então, mano, tá batado. Vai nessa e vem comigo que você não vai se arrepender.